Movimentação intensa de policiais militares, a gente pode ver ali, ó, vários populares acompanhando aqui um duplo homicídio que teria sido registrado aqui na avenida Comendador Alexandrino Garcia, no bairro Martelena. A área tá isolada, a gente não pode passar no momento, mas ao que tudo indica o crime aconteceu dentro desse estabelecimento comercial. E aqui na rua Espírito Santo a gente pode ver ali, ó, num outro estabelecimento comercial, parece um sacolão, a segunda vítima. A gente pode ver ali, ó, de calção amarelo, o corpo metade pra dentro do estabelecimento e a outra parte no passeio. Essa é uma das vítimas. Na verdade, informação atualizada é de que são três vítimas. Uma foi encaminhada pra medicina, foi encaminhada pro Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pro pronto-socorro. A gente já tem aí uma suspeita de autoria, que já mandamos algumas viaturas tá verificando, né, Eles se encontravam na residência deles e uma terceira pessoa que foi baleada que se encontra nesse momento na medicina Chamou eles para vir pra esse local aqui onde aconteceu o fato E havia já essa pessoa aqui já aguardando eles para consumar o homicídio. A partir de que cometeram o homicídio aqui, roubaram um veículo aqui próximo ao local para dar fuga pro pautor. Então, o segundo veículo roubado, sargento, porque, em princípio, parece que ele tava num veículo Loga Que teria sido roubado há dois ou três dias. Não, esse veículo acabou de ser roubado aqui próximo, o Loga de Cor Prata. Ele acabou baleado, esse causamento? Ele está baleado, tá na medicina, né, a gente vai conversar com ele pra ver até onde se ele tem participação Ou somente ele é vítima também da situação.